Boa notícia para o esporte maringaense, é que o tradicional time de vôlei da cidade estreia hoje na Liga Nacional Sul de Vôlei. Vamos ver! O treino é em clima de descontração, mas sem perder a seriedade. A equipe Maringama Vôlei entra na Liga Nacional Sul de Vôlei Masculino com muita garra. As partidas da competição serão no ginásio Chico Neto e terminam no domingo. Ao todo, cinco equipes paranaenses e uma de Santa Catarina estão na disputa pela vaga no Circuito Brasileiro de Vôlei. Agora a gente vai participar da etapa sul, tá? Se ganhar a etapa sul, acho que um só classifica, a gente vai participar da etapa Brasil. E aí, classificando a etapa Brasil, está classificado para a Liga B, que é a porta de acesso para a Liga Nacional. Do lado dos maringaenses, a experiência vai ser usada a favor. Everton joga profissionalmente há cinco anos e, nesse tempo, teve a oportunidade de jogar com muitos atletas que agora serão adversários dele. Tem bastante gente aí que eu conheço, que vão jogar contra tudo, mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar na nossa equipe. Estamos dentro de casa, pedir torcida para a gente aqui e ir para cima, né? Maringá é considerada um polo do voleibol. Vários jogadores já saíram da cidade e foram para grandes equipes. O auxiliar técnico do Amavole, que hoje prepara essas promessas do esporte, já jogou ao lado de atletas de peso. Eu joguei até 1995 e, até 1995, passaram por aqui nomes do voleibol nacional, como Giba, Ricardinho, são pessoas bem conhecidas da Seleção Brasileira, campeões olímpicos, assim como Luiz Felipe Fonteles, que é o Chupita, que hoje está na equipe do Rio de Janeiro, destaque da Superliga Nacional. E essa história de revelar grandes nomes do voleibol é levada a sério aqui em Maringá. Aqui na equipe mesmo tem um atleta que já se destaca. É o Rogério. No meio dos outros, ele pode ser até chamado de baixinho. Mas o baixinho aí, além de jogar na equipe maringaense, já é líbero da seleção juvenil de vôlei. E o negócio dele é realmente jogar. Tímido, ele resume em poucas palavras o peso e a satisfação desta responsabilidade. A experiência é muito boa, né? Porque ganhou uma experiência do caramba lá na seleção, aí chega aqui, ajuda o time a conquistar o seu melhor. Há cinco anos, Maringá disputou a Superliga e ficou em sexto lugar. A meta agora é fazer ainda mais bonito. A equipe está treinando já há três meses, está bem afiada. Graças a Deus, são jogadores bons que têm toda a condição de chegar e finir essa etapa aqui em Maringá. Boa notícia! Já que no pé nós não estamos bem, não é verdade? No futebol, então vamos para o vôlei, vamos para o basquete, vamos para o handball. Quem sabe assim, porque o que é lamentável, né? É lamentável que a gente espera aí um time de futebol legal e tal. Mas enquanto isso, nós vamos para o vôlei, que tem uma grande torcida em Maringá. Um tempo atrás aí lotava os ginásios para poder ver o time de vôlei. Então, nós estamos bonitos na foto de novo no vôlei. Então, vamos nos organizar para ir lá torcer para o nosso time de vôlei. A verdade é essa. Então, vamos lá.